Querem cortar a liberdade, eu digo que não Igualdade, fraternidade, neste caso estou em vão Então hoje eles, amanhã, todos os anos Se chamamos direito à discussão Meu nome é Charlie E venham eles que se ponham a minha fé E vou rimar, cantar a gritar até ao último momento Último suspiro, último silêncio Posso passar, mas deixo ser um lugar à minha descendência E como eu vou dizer, será livre de pensar Doar pelas próprias áreas, sem ninguém para operar Regressa e leis, todos temos que obter Mas também temos direitos, os quais estão a desaparecer Hoje uma revista, amanhã será mais um artista Temos o dom da liberdade, se já não pensaram na escrita daí A tirar uma vida, matar a suicida Por um vício que usa mais um mês e mais desofensivas Liberdade é pensar, gostar Liberdade é viver Liberdade é escolher, escrever Liberdade é viver Tua liberdade nunca desistas Acredita e tu conquistas Liberdade é viver Liberdade é viver Não percebo, está tudo mudado Era no colégio que agredia só por ser um soltar Então, vou-te a ligar agora Desde o ministro que imagina Cada crítica é um tiro, uma vítima Não desculpa, mas não apanheço Eu sou igual a tia, eu sou igual ao charme E, já senti-se a quem comigo morreu Homens levadores fizeram o mundo morrer Se não, vou-te a uma religião concreta Mas acredito, ou seja, a metar Vou salvar o que ofenta Grandes anormais, não é nada demais Que Deus quer ver os filhos tratar como animais Não, diz-me que eu não fui, já não sei a nada Seja mal, mãe ou Cristo De Deus é alma, mil e uma religiões Opiniões e crenças Vês contra a liberdade, mãe, ninguém faz frente Liberdade, pensar, gostar Liberdade é viver Liberdade, escolha escrever Liberdade é viver Tua liberdade nunca desistas Acredita e tu conquistas Liberdade é viver Liberdade é viver A liberdade, mãe, não quer desistem Liberdade de pensar Liberdade de escrever Simples liberdade de viver Jesus e Charlie Chega Liberdade de ser Obrigado.